Comecei agora no ginásio, quero como objetivo ganhar massa, mas devido ao meu trabalho não consigo fazer muitas refeições Nem as refeições são as melhores, o que me aconselhas? E há bro, eu percebo o que é isso Mano, o ideal era comer-se tipo duas em duas, três em três horas, né? Claro que o ideal é tu ires a uma nutricionista e ela dizer-te o que é que tu comes, certo? Pá, mas eu sei o que é ser magro e tentar ganhar massa Eu se não comer tipo três em três horas, duas em duas, eu não aumento peso, mano, é f*** Mas já mano, se consegue fazer poucas refeições, ao menos quando as fases, tenta comer o máximo de calorias possíveis Mano, há dias em que eu não como quase nada durante o dia e depois me mate 3.000 calorias numa refeição Eu estou no espectro oposto aqui com os meus 95kg, mas sempre a dar forte no gin Bro, yeah, imagina Eu curti a bué, mano, eu curti a bué, só ao contrário, o meu metabolismo, mano Que eu conseguisse engordar bué facilmente Eu sei que tipo, nós nunca estamos bem com a nossa cena Mas para mim a bué é fácil não comer, a bué é fácil, juro A celular de paz sem spin, já achas que é qualquer uma, Cristiano, não? Qual é que nos pintou ontem mil paus? Foi a doghouse ou foi a fiesta? Estás fiesta? Qual era o peso que você tinha de atingir? Bro, 80? 75, 90kg de músculo era mesmo estúpido, era, mas é, mano É mesmo muito complicado, mano Eu cheguei aos 80kg no início do ano passado Mas é, mano, estava mesmo a comer que nem um animal Não é mesmo viável, eu tinha que viver quase para comer É bem complicado, não? 1,80, tá farelo Defino comer como um animal, mano É comer tipo 5 calorias num dia É passar o dia mal disposto, mano Porque estás a comer bué mesmo e não consigo não estar a comer Ou seja, eu não posso dar muito espaço entre as refeições Estás a comer de 2 em 2, 3 em 3 horas sempre Bro, é muito fedido Em termos de logística mesmo, entende? Mano, eu não sou esse gajo de andar com marmitas e o caralho É muito difícil, mano É muito difícil Comias nessa altura, mano, a minha alimentação estava-se a basear em arroz e carne Só, basicamente Papas de aveia pelo meio, mas maioritariamente arroz e carne Mano, e é isso? E era comer 2 em 2, 3 em 3 horas, mano Era crazy Eu como 2 mil calorias diárias também Bro, 2 mil calorias é pouquíssimo, é, bro? Se queres ganhar massa é pouquíssimo, mano 2 mil calorias, bro Bro, mínimo 3,5 se queres ganhar massa Minim Se fores como eu, estás a ver? E se não estão a comer 3,5 a 4, eu não aumento o peso É ridículo Já tive amigos meus a dividerem de mim e depois a passarem o dia comigo E para ir dizer, ah, final de eu Começaste a fazer treinos full body? Mano, eu fiz Aí 3 semanas de treinos full body Depois comecei-me a focar a fazer 2 músculos por dia Ok, Aztec Está a correr bem Dá-me lá um 8 já Só para termos já o 100x e estarmos a sair daqui bem Nada mal, nada mal Temos o 100x já Aztec vai pagar Bro, Aztec não tem pago É bom que pague hoje